Em minha mão Mãe, pôs de barro, pênis de boca, solto ouro, toito, 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 toito Foi como as asas de avião E esse é um anjo gris, apertando minha mão Entre sorrisos de dentes, pades, de alfimã Foi como os soltentes da rede, de alfimã Foi como os soltentes da rede, de alfimã Foi como os soltentes da rede, de alfimã A team במ�ão Foi como os soltentes da rede, de alderei organ Foi como asbasedas Foi como as shopas Gordos da rede!